Opa! Fala meus quiseiros e suas quiseiras, como vocês estão? Eu estou muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal que é incrível, que é seu, que é meu, que é nosso e hoje a gente vai aprender uma receita incrível também. A gente vai aprender uma receita que combina com tudo que há de bom nesse mundo, hoje a gente vai aprender um bolinho de chuva, mas antes de qualquer coisa, se você não é inscrito, por favor se inscreve aqui embaixo, dê seu like pra mim, coloca um comentário que é bem importante pra eu saber o que você está achando deste canal aqui e o que você ainda quer ver. Então é isso, bora! Ficou obrigado! Bom, como eu sempre falo, aqui embaixo na descrição estão todos os ingredientes certinhos, então presta atenção na receita, depois você vai lá anotar tudinho. Bora começar a nossa receita, muito simples e pouquíssimos ingredientes, provavelmente você tem tudo em casa. Primeira coisa, a gente tem aqui ó, uma colher, de sopa, nem muito cheia, nem muito rala, tá? De manteiga, eu tenho aqui manteiga, se você só tiver margarina, pode ser, mas o ideal seria ser manteiga e a minha já tem sal. Se a sua não tiver sal, você coloca uma pitadinha de sal depois. Se a sua já tem sal igual a minha, depois você não precisa colocar a pitada de sal. Agora eu vou levar a minha manteiga ali no micro-ondas e derreter ela e já volto pra gente continuar a nossa receita. Prontinho, manteiga derretida. A primeira coisa que a gente vai fazer, ó, é quebrar o nosso ovo aqui dentro. Quebrou o seu ovo, viu que ele está bom, agora a gente vai colocar o açúcar, que é um terço de xícara de açúcar. Aqui junto a gente vai começar a colocar algumas especiarias, isso se você quiser, se você não quiser também não precisa. Eu vou colocar aqui, ó, um tiquinho de canela. Eu coloquei uma pitada bem canerosa aqui de canela. A gente tem aqui, ó, uma noz moscada, a gente vai ralar ela aqui, ó. Só um pouquinho, porque senão a noz moscada, ela domina todo o prato, tá? E não é essa a ideia. Agora a gente tem aquela nossa manteiga derretida, a gente vai, ó. E eu vou colocar também, ó, uma mistura de três pimentas. Se você não quiser, não precisa. E aí eu vou colocar muito pouquinho, tá? Prontinho. A primeira coisa que a gente vai fazer já é dar uma misturada aqui. Nesses ingredientes que a gente colocou até agora. Ó, misturou tudo. Agora a gente vai vir com o nosso leite. A gente tem aqui, ó, meia xícara de leite. Veio, misturou de novo aqui, ó. E olha só, peguei uma peneira. Enquanto eu pegar uma peneira, eu já liguei o fogo ali do nosso óleo pra já pré-aquecendo. Pra gente terminar a massa e já ir lá fritar. Essa peneira a gente vai utilizar pra peneirar a farinha, que assim corre menos risco de ficar pelotinha. Vai ficar uma massa mais lisa, uma massa mais bonita. Então, pega uma peneira, passa sua farinha nela. E a última coisa que vai ficar faltando, que eu não tá aqui em cima, é o fermento. Porque fermento a gente só pode colocar na hora que a gente for começar a fritar, tá? Porque o fermento vai perdendo só a potência. Então, se você colocar muito antes, ele vai perder a potência e não vai crescendo. Vai ficar o bolinho de chuva bonito, aerado e fofinho, tá bom? Então, deixa pra colocar quando for começar a fritar. Olha só, provavelmente vocês vão ficar escutando o barulho do óleo que tá ali aquecendo, porque eu deixei cair algumas gotinhas de água e agora tá fazendo barulho. Mas olha só, é meia colher de sopa de fermento químico, tá bom? Aqui, a minha é um pouquinho menor, a minha colher é um pouquinho menor do que a de sopa. Então, eu tô colocando ela bem cheinha. Mas, é metade de uma colher de sopa. Se liga. E olha só, eu pré-aqueci meu óleo no fogo no mais baixo possível. Agora eu vou deixar ele meio que no médio. E agora eu vou colocar um fósforo aqui dentro. E quando ele acender, quer dizer que já está bom pra colocar os nossos bolinhos de chuva. Eu tenho termômetro, mas acredito eu que a maior parte das pessoas não tem em casa termômetro. Então, aproveitei essa dica do fósforo pra vocês saberem mais ou menos a hora que está pronto pra colocar o bolinho. E uma outra dica bem importante, tá? Não coloquem em papel toalha o seu bolinho. Coloquem em alguma coisa furada, ó. Como tem esse escorredor aqui que eu vou utilizar. Eu coloquei um prato embaixo pra escorrer o óleo. Porque assim o seu bolinho vai ficar muito mais crocante, muito mais sequinho do que se você colocar no papel toalha. Bom, como vocês viram aí, o nosso fósforo acendeu. A gente tira o fósforo, deixa aqui do ladinho, ó. E agora a gente vai entrar com a nossa massa. Bolinho de chuva a gente precisa sempre de duas colheres, tá bom? E não tem como ele ficar perfeito. Bolinho de chuva é o bonito ele ficar com aquelas coisinhas pra você conseguir segurar ele. Ficar com aquelas imperfeições. Ficou bem douradinho, é só tirar. Vou terminar de fritar tudo e já volto com vocês. Bolinho de chuva prontinho. Agora eu vou dar uma última dica. Não é necessário, você faz se você quiser. Que é meio que uma ganache, uma caldinha de chocolate. E você vai precisar mais ou menos de umas 40, 50 gramas de chocolate que eu já tenho aqui, ó. E agora eu vou levar ao microondas de 15 em 15 segundos. Colocou 15 segundos, tira, dá uma mexida, mais 15 até terminar de derreter. Cuidado pra não colocar muito tempo porque o seu chocolate pode queimar. Assim que eu terminar de derreter o chocolate, eu volto com vocês e a gente vai misturar aqui, ó, um pouquinho de creme de leite. E olha lá, o chocolate terminou de derreter. Tá lindo! E agora é só misturar o creme de leite. E olha só os nossos bolinhos prontinhos. Não precisa colocar açúcar se não quiser, porque já tem o meu cima aqui na sua caldinha de chocolate. Ou se quiser só açúcar, pode colocar canela também por cima. Faz do jeito que você gosta aí. E, ó, depois que você fizer do jeito que você gosta, é só... Vou falando por aqui. Falou! É nóis e... Ui!